Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você as características do umidificador de ar da marca Black Decker. Se você detesta aquele clima seco e quer melhorar o bem-estar do local, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Mas antes, se essas informações forem úteis, peço que deixe seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Beleza? Esse umidificador de ar funciona com o sistema ultrassônico de alta performance. Ele gera uma névoa que vai alcançar todo o ambiente. De acordo com a Black Decker, a área de cobertura do aparelho vai de 25 a 28 metros quadrados. O aparelho possui controle de intensidade da névoa para você gerenciar o fluxo de saída. Se o ambiente for pequeno, um quarto, por exemplo, a potência mínima já é suficiente. Deixando no máximo, vai se formar uma poça de água no pé do aparelho, de tão forte que fica o jato de ar. Além de ser o mais vendido, este modelo é um dos melhores umidificadores disponíveis. Seu reservatório possui 2,5 litros e um filtro capaz de eliminar 99,9% das impurezas, ótimo para a saúde da sua família, principalmente para quem possui problemas respiratórios. Seu visual é bem moderno e conta com mais uma vantagem, um recipiente onde você pode colocar fragrâncias para deixar o ambiente ainda mais agradável. Agora, vou passar para você conferir o vídeo de apresentação desse moderno unificador. Vamos lá! Portanto, esse é um produto perfeito para você que busca melhorar o bem-estar do local, e ainda com baixo custo. No momento que gravei esse vídeo, o preço dele está de R$ 208,90 ou em até 6 vezes de R$ 34,85 sem juros e com frete grátis. Um detalhe, esse produto ele é bivolt, ou seja, se na sua residência a voltagem for 110 ou 220, ele vai funcionar perfeitamente, sem causar nenhum dano ao aparelho. Beleza? Agora, vou compartilhar com você alguns comentários de pessoas que compraram esse produto, e fizeram questão de compartilhar o quanto satisfeito estão. Eu faço questão de mostrar essas avaliações do produto, porque faz toda a diferença de ler os feedbacks. Nos traz segurança na hora da compra. Confira cada um! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! Tchau. 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 Imagine você utilizando esse moderno umidificador de ar e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir esse umidificador, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras! Tchau.